Não, não me arrependo do que eu falei daquela época, como não me arrependo de um menino tendo aquele comportamento. Aí eu fui para o vestiário, você viu o Zico fazendo isso, e tecnicamente o Neymar é muito melhor que o Garrincha, tecnicamente. Tecnicamente, é isso que vocês não entendem. Há mais de 10 anos atrás, o treinador René Simões falou que o Neymar seria um monstro. E hoje, 2023, vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre o Neymar hoje. O Neymar não mudou, o Neymar mudou, o Neymar continua mesmo mimado, vamos descobrir isso hoje. Eu quero saber a vossa opinião nos comentários, porque ele disse uma vez que o Neymar seria um monstro. O Neymar se tornou um monstro, me diz aqui para mim. Me ajudem a chegar nos 50 mil inscritos apenas clicando no botão de se inscrever aí embaixo, por favor, é muito simples, muito fácil. Não leva nenhum segundo para você fazer, então bora aí me ajudar a chegar nos 50 mil inscritos. Agora, todo mundo, professor, quando vai ter uma resenha com você, você já sabe, pergunta do Neymar, né? E aquela situação com o Neymar que ficou marcado quando você falou que está na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. A pergunta que eu te faço, o Neymar realmente poderia ter sido mais, na sua opinião, ou não? E outra, criar um monstro. Você acha que o Brasil criou um monstro? Um cara que estava acima do bem e do mal, e aí ele teve algumas coisas de comportamento, depois fora de campo. O que falar do Neymar? O que você pensou naquela época, se você se arrepende do que você falou, ou se você acha que se concretizou um pouco? Não, não me arrependo do que eu falei daquela época, como não me arrependo. O que acontece naquela época, vamos, não sei se o Vampeta estava nesse jogo ainda, mas o juiz apitou e o Neymar deu um balão no Chicão. Depois que o juiz apitou, o Chicão queria socar ele. Eu vi o lance pela TV. Queria socá-lo, né? Então deu aquela confusão. Depois, na semana seguinte, ele jogou contra o Havaí e teve uma discussão com o treinador do Havaí e fechou o tempo. Depois ele foi jogar no Ceará com o João Marcos, foi meu jogador, uma dama o cara. E aí, por polícia de choque, entrou, foi uma confusão danada. Aí veio o nosso jogo, nós estávamos ganhando de 2 a 0 o jogo. Eles fizeram 2 a 1, 2 a 2, veio o pênalti. Aí, por não permitir que ele batesse, ele se insurgiu contra o Dorival, contra o capitão, que era o Edu Dracena naquela época. E aquilo me incomodou demais, demais. Ver um menino tendo aquele comportamento. Aí eu fui para o vestiário, precisávamos educar esse menino, porque nós estávamos criando um monstro. Eu entendia que o Neymar era uma das peças muito importantes para a gente ganhar a nossa Copa no Brasil. E aí, no camarim, não quero dizer o nome da pessoa, essa pessoa veio com o dedo no meu nariz, dizendo que eu era um covarde, que eu tinha atacado um menino. Eu disse para ele, olha, eu vou te fazer algumas perguntas. Se alguma delas você responder, sim, eu vou entrar no programa e vou pedir desculpas. Você viu o Zico fazendo isso? Você viu o Pelé fazendo isso? Não. Você viu o Rivelino? Não. O Ademir? Vamos para os bad boys. Você viu o Romário fazendo isso? Você viu o Edmundo fazendo isso? Não. Por que é que ele pode? Por que é que ele pode? Professor, esse cara que foi do Camarim, então, no caso, é um jornalista, é isso? Eu achei que eu deveria ser forte para dar um chamamento. E acho, acho que ajudou muito ele. Tanto que a mãe ficou muito incomodada e o comportamento dele depois... Nós não tivemos mais esse tipo de comportamento dele. Ele foi para o Barcelona e eu lamento muito que ele tenha saído do Barcelona, porque no Barcelona ele teve uma atuação excepcional. Ele foi muito bem no Barcelona como coadjuvante, que esse é o problema de você saber ser coadjuvante com qualidade. Nem sempre você tem que ser o protagonista. Mas você falou que seria criado um monstro. O que você achou do Neymar? O que você acha do Neymar hoje? O que você acha da postura do Neymar? Porque muita gente diz, ah, o Neymar já tinha que ter sido o melhor do mundo. Não foi porque com o Messi, Cristiano Ronaldo, nunca aconteceu dele ficar querendo ser popstar em rede social, fazendo festa. O que você acha da postura do Neymar hoje? Você que disse lá atrás que poderiam criar um monstro, o comportamento dele hoje, Renê, você admira, você acha normal ou você acha que realmente mimaram muito o cara e poderia ter um comportamento melhor fora de campo? E dentro também? Eu lamento muito por ele, porque eu vejo nele o que eu não vejo nos outros. Eu vejo nele o que eu não vejo em qualidade técnica. E eu sei até que na publicação tua que colocaram aí, falaram, ah, pergunta pra ele do Bruno Henrique com o Cristiano Ronaldo. O que eu... A minha colocação é qualidade técnica. O Neymar tem as tomadas de decisões dele com a bola dessa forma, porque ele conseguiu e ser um milionário que é. Outros que talvez tenham talento, talvez nem cheguem a lugar nenhum. Não cheguem a lugar nenhum. Eu cito o Marcelo Henrique, que jogou comigo na Seleção Sub-20, e era um talento absurdo e se perdeu exatamente por achar que ele era mais do que era, que ele podia fazer o que ele quisesse. E a gente batia a palma. Quantas palmas. Olha o futebol brasileiro, como é que nós estamos hoje. É lamentável. A gente já não ganha o campeonato mundial há 11 anos, cara. 11 anos. Foi 2012 o Corinthians. E por quê? E não vamos ganhar. Porque tecnicamente nós somos melhores, mas nós não temos intensidade de jogo. O nosso jogo para toda hora. O jogador bota a mão no rosto, o jogador cai simulando contusão. Todo time que está ganhando, que sofre um corno, o goleiro cai e o médico tem que entrar em campo. Toda hora a gente tem confusão. Olha o jogo Água Santa e Palmeiras. Olha o Fluminense e Vasco. Olha o Curitiba e o Atlético. Você não tem de bola rolando com intensidade nunca 15 minutos de jogo. Você não tem. Sabe o que acontece? Você não vai ter esse reloginho aqui e esses pulmãozinhos nossos em ritmo de jogar 90 minutos, como joga o Real Madrid, joga o Barcelona, joga o Manchester City. E aí o que acontece? Afoga. Vai afogar. Não tem jeito. Vamos fazer... Olha, esse Mundial foi muito preocupante, cara. Mas seria a Dade? Ou estamos roubados, meu amigo Vão? Você queria perguntar do Neymar alguma coisa? Ah, não, assim, porque a qualidade técnica, né, que a gente sempre brinca aqui, é isso que eu falo também, né, olhando tecnicamente, eu coloco assim até para as pessoas espancadas aqui no programa, principalmente para o Tico aqui, né, que assim, do que eu vi ao longo da carreira, eu estou falando de futebol brasileiro, eu coloco não entre os 11, mas entre os 5, entre os 11 eu tenho Rivelino e tudo, eu sempre, na minha relação vem Pelé, Zico, Ronaldo, Romário, Neymar. Pelé não é jogador de futebol, Pelé é uma entidade. Não, não, mas assim, Pelé... É, mas espera para você escutar a loucura dele por completo. Aí eu botei Neymar entre os 5 maiores da história do futebol brasileiro, né, não... Aí os caras perguntaram, mas peraí, cadê Rivelino, cadê... Cadê Garricha? Cadê Garricha? Cadê Rivaldo, ele não é entre os 11, mas os meus 5, Neymar tá. E toda enquete, todo mundo que é entrevistado por nós, eu estou ganhando disparado, goleando ele. Não, só no teu mundo. Até o Zico falou aqui no programa. O Zico não falou que ele entra entre os 5, ele falou que não é loucura, ele não botou entre os 5. A parte tecnicamente, tudo bem aí, que o senhor falou também. Eu também já escutei aqui, num programa nosso de meio dia, né, no Bate Pronto, e até com o dono do Aldax mesmo, o seu Mário, que é um cara que torce para a Ponte Preta, ele falava, Peta, torcer para a Ponte Preta é sofrer, eu nunca vi meu time ganhar um título. Neymar, 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 entre o top 5 da história do futebol brasileiro. Entra, entra. O senhor falou, ele falou, ele falou isso para mim direto, ele falou, ó, ele falou assim mesmo, muitos jovenzinhos quer ser o Neymar, se espalhar no Neymar, e isso vai acabar atrapalhando a carreira deles, porque nem todo mundo tem a qualidade técnica do Neymar e querer viver a vida do Neymar. Outros aqui... Querem ser estrela, né? É, ser estrela e ficam, param no tempo, né? Rede social... Até, até, até na nossa divisão de base lá do Aldax, tanto no Rio como em São Paulo, e aqui no próprio programa, um companheiro nosso aqui, o Fábio Piperno, ele citou, semana passada, falou, por que os moleques de hoje também não se espelham no Vinícius Júnior? Como conduta, ele, ele, ele é um cara que está sendo, tomando pancada direto na Espanha, me admirou hoje, não está nem entre os 11 para, para a lista, para os 20, da lista que a FIFA soltou, e de conduta, joga no maior clube do mundo, fez gol em final de Liga dos Campeões, e os moleques se espelham muito mais na conduta do Neymar, e muitos moleques desses vão ficar muito para trás, e não vão chegar onde tem que chegar. Olha, Vampeta, eu vou participar da tua loucura, e tecnicamente, o Neymar é muito melhor que o Garrincha, tecnicamente. Tecnicamente, por isso que eu estou falando. É isso que vocês não entendem. Só que, só concluir, em relação ao Neymar, quando eu falo isso, que foi colocado, por exemplo, citamos, você, o professor citou um exemplo aqui, no Garrincha, todo mundo sabe a história do Garrincha, bebia, gostava de pau grande, resolvia a parada, então se fosse hoje, seria mais pancada do que, seria igual ou mais do que o Neymar. Se o Neymar quis a vida dele dessa forma, eu acho que ele vai ser próprio estar, as coisas que ele faz, ele tem uma equipe que solta, para ser divulgada no mundo todo, principalmente as merda mesmo que ele faz, sai tudo, é lugar que não é para ser oculto, é filmado, tudo, eu acho que ele faz isso, mas assim, e os moleques que querem seguir, é... Aí, já é problema dos moleques, eu estou falando assim, a bola dele jogada é incrível, agora, o extra-campo, a molecada também quer ser do próprio estar. O que é ruim. É. O que é ruim do jogador. Horrível. Muito ruim, muito ruim, porque eu tenho que ser... Eu costumava dizer sempre para os meus jogadores o seguinte, lá na Jamaica, principalmente, as meninas, depois, eu falei muito para as meninas, seja rei e rainha no seu reino. Onde é o reino do futebol? O reino do futebol é dentro do campo. E eu perguntava para eles, quando você entra no avião, quem é você? Quando você entra, Vamp, num avião, Tiago, quando você entra no avião, quem é você? Zero. Se o piloto estiver maluco, o piloto sumiu. É o piloto parceiro. Então, por quê? O reino, o reino do piloto é o avião. Ali ele tem que se dizer assim, eu sou demais. Ninguém é melhor do que eu aqui dentro, porque eu determino tudo. Perfeito. É uma pessoa muito boa. Eu estou aqui, boi, mal, like, porque eu gravei o vídeo errado e estou a regravar agora. Na minha opinião, vai que não vai. Vai que não vai. Pode ter sido um monstro, pode ser que não, mas... O Neymar é um popstar, como eles disseram. É alguém que tenta sempre aparecer, mostrar que está lá em cima, mostrar o que está a fazer, mostrar o que está a dar, mostrar o que está a viver. E sim, isso acaba por prejudicar um pouco a imagem dele. O futebol, para a internet e para tudo mais. Me diz o que você acha sobre as declarações do treinador. Na minha opinião, o Neymar se tornou um monstro dentro de campo, grande jogador, mas, como pessoa, acho que ele influencia muito mal a população brasileira. Não sei se alguém vai assistir até aqui, mas eu acho que ele influencia mal a população brasileira em alguns pontos. E ele sabe da influência que ele é. Ele é a personagem brasileira com mais seguidores no planeta, então ele tem peso daquilo que ele fala, aquilo que ele diz, o que ele assume. E ele tem que ter cuidado com isso. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Se inscreva no canal para mais vídeos, ative o sino das notificações. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.